Música Galera estou aqui no segundo episódio da dança série nosso mundinho Galera no ultimo episódio eu não falei o nome da série Mas vai ser esse o nome beleza? Beleza? E deixa seu like ai pra eu continuar a série e continuar postando mais vídeos a você No ultimo episódio a gente fez nosso full ferro juntamente com o David Se vocês não viram, façam lá no ultimo vídeo E conseguimos esse bloco de diamante no survival no primeiro episódio galera E no episódio de hoje, como foi falado no ultimo ep A gente vai fazer um portal do nebler Isso ai, um portal do nebler Já vamos começar aqui fazendo então uma picarita De diamante pra nós E eu vou na caverna galera Que a gente A gente foi no ultimo episódio E aproveitar e pegar alguns ferros e tal O bom dessa geração de mundo galera Que a gente nasceu perto de De um pântalo De um pântano e um outro idioma mais Difícil de se encontrar Isso foi muito bom Será que é ruim? Põe a galera que eu não lembro muito bem onde foi Vamos tentar achar Aqui Essa caverna foi muito boa Aproveita e pegar carvão E aí Aproveita e pegar carvão E aí 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 Aproveita e pegar ouro Que a gente Fazer picarita de ferro Só Com baixo de diamante Aqui embaixo Tem bastante ouro Ouro é bom Aqui embaixo Tem bastante ouro Ficando com pouca vida E aqui A gente vai me grande Vamos ver Comer primeiro Vamos E aí 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 O que você está aqui? Então, vamos lá. 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 Eu acho que não era o momento de obedecer, não é obedecer. Vou dar uma fuga ali. Eu queria só mesmo entrar para ver como estava. Agora eu vou fazer um palmo extremante. Eu vou fazer um palmo extremante. Eu vou fazer um palmo extremamente. 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 Um palmo extremamente. Um palmo extremamente. Eu vou fazer um palmo extremamente. Eu acho que eu vou fazer a nossa primeira casinha, talvez no próximo episódio, não sei, ou nisso, se der tempo. Uma casinha de madeira, que eu vou esconder ali. Então a primeira casa, bem menina mesmo. Obrigado. 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 Estou fazendo de imediato, viu galera? Não estou programando nenhuma casa por episódio. Não estou usando o vídeo da casa. Espero que vocês gostem do vídeo da casa. Deixem comentário quando acabar a casinha. Deixei que vocês gostarem. Obrigado. Eu nunca soube. Eu não soube. Muito bom. Ok, eu estou fazendo de um vídeo de um vídeo muito tempo. Eu já dei um vídeo de três vezes. Eu acho muito bonito essa madeira de caçada, eu preciso mais a de carvalho de filho Eu gosto muito do meu estilo de casa também, agora eu posso fazer um vídeo mostrando o estilo de casa Eu estou construindo uma casa regalada no próximo, circular rápido Eu estou construindo uma bandeira de caçada bem legal Eu estou construindo uma bandeira de caçada de caçada Agora eu vou pegar mais uma bandeira de caçada de caçada Agora eu vou pegar mais uma bandeira de caçada de caçada Tchau Tchau Obrigado. 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 igual o primeiro episódio que quando quando eu tô gravando aqui 14h10 eu tô gravando uma casinha bem simples eu nem queria fazer as janelas nem se eu quiser mas provavelmente na campanha ele já vai tá não sei direito vou ver se eu preciso fazer na campanha e é isso aí galera espero que vocês tenham sido até aqui se vocês ativam o seu like se inscreve no canal e até a próxima falou